Olha aí, pessoal, meus colegas vereadores, estou colocando o grupo que todo mundo vai ter acesso. Olha uma nota de esclarecimento aí sobre essa questão do aumento salarial que nós votamos ontem, que essas coisas todas aconteceram e saíram desse jeito, que esse converseiro todo, porque o vereador Jabá segurou esse projeto, enrolou, fez o que quis, para colocar a hora que ele quis. Mas, contando com o auxílio do presidente, sem nenhuma habilidade, que arrumou uma birra pessoal com a prefeita, porque ele tinha todas as prerrogativas para pegar esse projeto, que o vereador Jabá só tem três dias cada projeto que ele pede vista, mas o presidente deixa o trem rolar do jeito que ele quer, então a coisa chegou nesse ponto aí. É uma politicagem sem tamanho, quem conhece o Jabá é nós que estamos ali dentro. O vereador Pedro não vai fazer nenhum comentário, o vereador Castelinho não vai fazer nenhum comentário, o vereador Mau também não vai fazer comentário, mas o Jabá é o principal autor dessa desgraça que tem acontecido nesse cacoal dos atrasos, dos problemas, da muagem, porque todas as denúncias que ele faz é infundada, nunca aprovou porra nenhuma, nada, 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 só muagem, falando sério agora, só muagem. Aí pegou uma pessoa desequilibrada, de aliada, dele e do diamante, para fazer esculhambar as pessoas nos grupos de WhatsApp, você entendeu? Essa pessoa totalmente desequilibrada, que eu estou de saco cheio, tá? Eu estou de saco cheio, eu estou falando sério, estou falando aqui no grupo, para não ter dizer que eu estou escondendo conversa não. E eu não sou de jogar café em ninguém não. Mais uma hora eu vou perder a paciência, eu duvido que eu termine esse mandato uma hora sem dar umas cinco piroletas, cambaiota, rolando com o Jabá naquela escada abaixo dentro dessa câmara municipal aí, porque esse vereador é doido. E eu não sou muita manso de corda não, você vai ver, estou falando para vocês. É uma palhaçada tão grande, e tem a cara de pau de ir lá fazer live, vai fazer politicagem no que dos infernos, nos que dos infernos. Você entendeu? Agir com coerência com responsabilidade, agora a politicagem vai fazer nos que dos infernos. Você, Jabá, foi o cara que criou todos esses problemas aí, tá? Eu estou de saco cheio com você, você é cruel, você é maldoso, tá? Você dá uma de doido, esquece de aparecer, você vai ver quem é doido ainda, você não conhece doido, estou te falando no grupo para ter testemunha, tá? Não vou falar só no seu PV, podia falar no seu PV, estou falando no grupo para ter testemunha, você vai ver quem é doido, eu estou de saco cheio com essa palhaçada sua, você vai ver, tá? Não estou ameaçando não, não é ameaça não, porque eu não sou de matar ninguém, eu nunca matei não, e não vou matar vagabundo que aí vai dar azar. Mas na porrada nós vamos sair, você pode ter certeza que na porrada nós vamos sair, que nós somos mesmo tamanho, mesma estatura, quem puder mais, fora menos, estou nem aí. Agora você preste atenção, vocês são corajosos, defende a economicidade, o momento realmente de comoção, vamos propor, vocês quatro, quatro vereadores que realmente estão aí preocupados com a economia, vamos propor na segunda-feira, na próxima sessão, a redução de 50% já do salário, para mim está ótimo, entendeu? Vamos lá, vamos propor, eu sei que o único que aguenta aí é o vereador Castelinho que está aí, não sei fazer nem o quê, o interesse de ajudar o povo não é, só tem 7 e 1, só 7 e 1, só 7 e 1, você entendeu? Agora, tem os outros três, vereador Mão, Jabá e o Pedro, não tem salário não, o vereador Mão ainda tem uma rocinha, mas não tem muita qualidade de trabalhar na roça também não, porque se tivesse, estava mexendo com política também não, agora eu não tenho roça não, eu estou aí, o salário é melhor do que o salário da educação, então estou aí trabalhando, o salário é muito melhor, compensa mais o trabalho como vereador, como professor, eu nunca neguei isso, certo? Manda para os grupos, se não vocês quiserem, e vamos para cima, vamos propor, segunda-feira, redução, 50%, vocês são os caras, bora? E vamos para cima, vamos para cima, vamos para cima,